Pode fazer o que quiser Você vem por fora O bom que eu tive O sonho que sonhei E só não se dá Você vem por fora A minha ilusão A minha paixão A minha ilusão Libera 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 Liber 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 Hoje é você que está fobando Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você não fala o amor que eu tive O sonho que escolhi E só se faz Você não fala a vida ilustre A boca paixão É verdade demais Você não fala a vida ilustre A boca paixão É verdade demais Você não fala a vida ilustre A boca paixão É verdade demais É verdade demais A boca paixão É verdade demais A boca paixão É verdade demais Então vem Então vem É verdade demais É verdade demais É verdade demais É verdade demais A boca paixão É verdade demais 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 Ele não tinha a vida Ele se ressemblava E a forma de dar E a coisa japonesa para a polha Ele pesou Ele não foi nissado Ele não foi nisso Ele ficou sininho Ele não foi nisso Ele não foi nisso Ele não foi nisso Vai se enganar O meu velho, você me sinto Abomir no meu espaço Coito invadindo o amor Deu só um pouco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deu só um marcado, deu só um pouco de seu pé Viva! Não me desiste esquecer E me encontrou no bar Quasei sem você de lugar Viva! 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 Ouvi no viva na planela Viva! Me passa a virar junto ao céu É desse amor que eu preciso É se não eu posso esquecer Eu faço de tudo com o mundo Pra não me perder Vem me invadindo com o amor Vem me chamou por de prazer Depois sumiu, descobrindo Fiquei aos poucos sem você Desço a calma, desço a luz Não me desatece E me tirou para a luz Sem o sentido para eu Me leva, irmão Volvendo, me leva a maneira Me leva, irmão Me passa a virar junto ao céu É desse amor que eu preciso É se não eu posso esquecer Eu faço de tudo com o mundo Pra não me perder Me leva, me leva Volvendo, me leva Me leva, irmão Me leva, irmão Me passa a virar junto ao céu É desse amor que eu preciso É se não eu posso esquecer Eu faço de tudo com o mundo Pra não me perder Eu faço de tudo com o mundo Pra não me perder Eu faço de tudo com o mundo A não me perder Oh! Jogo mais, jogo de novo! Oh! Oh! Como é que uma colher assim no nosso cabelo E uma jornada em todo o meu ser Que é a nossa batilha que bate o teu coração É a dor mais curta que a atenção não pode ter É o vírus que se pera com hipoternas e as Sempre em nome de goleiro Me sinto tão carente e consequência dessa dor Não tem dinheiro, não tem hora, não tem a mão Aí eu me abordo, não vou perceber Resistei da minha solução Então eu chego em carro, todo dia me enganar Me dá uma batalha, não me passa de não Meu Deus, não Não pode andar essa dor se chama amor Como todo o meu ser Dia a dia com o amor Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia com o amor Já estou ficando louco Só por causa de você Já estou ficando louco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Dimlahoma Escânimo O que ele vai Agora mais um obrigado pelas papadas